Somos da Mil Patinhas, da cidade de Concórdia. Estamos no mercado desde 2014, com o objetivo de oferecer um atendimento diferenciado no setor pet. Contamos com uma equipe de profissionais, como veterinário, esteticistas, banhistas de animais domésticos, serviços de busca e entrega, com atendimento a domicílio e muito mais. A você de Concórdia e região, venha visitar a Mil Patinhas. Mil Patinhas, esperamos por você! Vem pra cá!